rosa linda amigos começando mais um dia hoje nós estamos aqui na rodoviária de floripa e nossa missão hoje é pegar um busão e até curitiba vou dizer pra vocês uma coisa que me irrita profundamente aqui em santa catarina a gente usa ainda aqueles medidores de temperatura para entrar nos lugares nos estabelecimentos só que eles fazem aferição de temperatura no pulso ou na mão e já foi confirmado pelas empresas que fabricam esse tipo de equipamento que não tem efeito nenhum você fazer a medição de temperatura em lugares que não estão indicados no manual o lugar correto indicado por essas empresas é que você meça no meio da testa porque como o corpo tem variação térmica em cada lugar aqui o medidor é calibrado para fazer a medição de temperatura mas por causa de uma notícia falsa ignorante que estavam implantando chips de rastreamento na gente como se hoje precisasse de alguma outra coisa senão o celular para rastrear a gente a gente continua utilizando esse equipamento cara que não tem efeito nenhum na verdade porque eu estava com 34 graus de temperatura imagina se eu estivesse com 34 graus de temperatura acho que eu estava enterrado já porque isso não é uma temperatura normal para um corpo não sei se vocês concordam comigo mas eu acho que isso ainda usado ou para dar uma sensação de segurança ou sei lá só sei que não tem sentido nenhum fazer o uso desse equipamento dessa forma mas vamos viajar dá um sorrisinho aninha eu estou rindo juro que estou olha agora a gente está indo aqui de floripa para curitiba por 20 pila né 1990 a gente já deu essa dica antes que essa empresa que está fazendo a linha de curitiba até floripa por esse preço ela tem outras linhas para outros lugares do país mas não sei até quando fica esse preço então dá uma conferida também vale a pena o ano que que é isso aí só que gente meu pai arrumou peixe para levar para o meu filho em curitiba e botar aqui ó e muito bem meu amor banheirinho ok vaso ok papel ok caso de emergência ok descarga ok aqui nunca vejo de busão assim que é um banheiro de busão essa linha que é direta floripa até curitiba tem ar condicionado vai rápido tem banheiro a gente usou algumas vezes corta valendo muito a pena estava lá indo e o preço está muito bom também bem um segundo de vídeo pra vocês mais quatro horas de viagem pra gente chegamos ontem à noite aqui na casa de da ana nós não estamos sendo pagos por essa empresa para fazer divulgação nenhuma saiu uma divulgação de coração que está fazendo pra vocês porque realmente está valendo a pena por enquanto pelo site da wimob fazer a compra de passagens que o preço está lá embaixo pagando 20 reais no trânsito floripa curitiba meu com o preço da gasolina está valendo muito a pena e agora vamos lá ver como é que está a nossa combi a marezinha que a gente está transformando no motorhome partiu chegamos aqui no galpão da metalhome atualizações da manezinha então aqui a gente está com o balcão é que a gente já mostrou nos outros vídeos do projeto a novidade agora é o tampo né a gente fez esse tampo com madeira jequitibá ele só tá lixado e a gente vai aplicar uma resina por cima que a resina vai tornar ela impermeável e mais resistente eu gostei muito gente do resultado porque essa madeira ela é linda e agora ela recém foi lixada mas ela vai ficando mais avermelhadinha o que eu acho que dá um clínio é tão tão bonito e tão gostoso e ela ficou tão assim é do jeitinho que a gente gosta ficou realmente muito legal e o pessoal fez esse recuo aqui ó por causa da água já pensando também na limpeza e na manutenção da combi então tipo foi muito legal outra coisa muito legal que a gente tem aqui que eu tô super animada e empolgada é que aqui ó é a nossa mesa tá vendo que ela tá aqui ela agora ainda não dá para fazer porque ainda não tá pronta mas ela vai essa madeira que ela vai girar e aí a gente vai ter a nossa mesa aberta aqui para poder comer e trabalhar e o pessoal tá aqui trabalhando também no nosso guarda-roupa porque aqui é o nosso guarda-roupa vai vir o armário a gente já mostrou no projeto então logo logo também a gente vai ter guarda-roupa e outra novidade é que a fiação também já foi toda passada e assim a gente basicamente já é quase um investidor um financiador do mercado livre de tanta coisa que a gente compra lá ó pra vocês terem noção tudo isso aqui a gente comprou no mercado livre coisas pra combi mas queria mostrar uma coisa pra vocês a maior aquisição foi essa bola aqui ó quem é que sabe o que é essa bola imagina o que é essa bola que é uma bola pra gente combater fogo você não sabe como pegar fogo agora vai ter uma bola de extintora ela fica atrás no motor e aí se pegar fogo aqui ela explode e aí joga extintor por todo o fogo e apaga ele né essa foi uma boa aquisição que ela fica lá no nosso motorzinho e aí se acontecer qualquer coisa com ele isso aqui é o chopper hang em 3 segundos de fogo direto ela já apaga o fogo tá seguinte a gente teve que mudar nossos planos e a gente vai lá pra floripa de novo a gente conseguiu pegar um blablacar pra ir pra floripa com a fiona o cara que nos trouxe até aqui ele nos salvou a vida quer dizer resolveu a vida porque a gente tava com toda essa tralha aqui junto com a fiona e o blablacar como é que ele funciona é um aplicativo onde uma pessoa está fazendo uma rota de um ponto A a um ponto B e ela disponibiliza vaga de passageiros e você compra a passagem dentro do carro dela e aí você se desloca com uma pessoa de um ponto demarcado A até um ponto demarcado B nosso caso aqui em Floripa era só ter a rodoviária que tem ali no centro da cidade só que o cara tinha uma cliente que ele já ia pegar porque ele já faz aí também outras corridas complicativo ele trabalha até com uma com motorista executivo carro era um carrão cara e o porta-malas gigante ainda bem para caber tudo isso aqui e aí a gente conseguiu pegar carona com ele e ele nos trouxe até em casa então a gente nem precisou mais gastar com o deslocamento nem nada foi foi muito legal resolveu demais nossa vida é isso aí a combi vai demorar aí mais alguns diazinhos para ficar do jeitinho que a gente quer então a gente mudou de ideia e ao invés de ficarmos lá em Curitiba esperando mais tempo a gente decidiu voltar para nossa casinha começar a agilizar o processo aí de arrumar toda ela para a gente alugar ela até porque também estava gastando muita grana né velho porque a gente estava gastando grama de grande deslocamento olha aqui ó quem está pedindo cola aqui ó e como a gente conseguiu esse busão aí que é 20 reais a linha a gente vai alguns dias específicos da semana para lá fazer um bate e volta a gente ver como é que está ver se está todo o material lá e tudo mais e aí volta para cá e também a gente quer dar alguns rolês aqui em Floripa e fazer umas paradinhas aqui e tudo mais então vai ser bom a gente voltar para casa vai reduzir o gusto pra gente poder fazer umas coisas que a gente quer fazer é tem muita coisa aí que a gente está pensando planejando fazer tomara que dê para fazer tudo porque também os próximos dias aí previsão de chuva tanto aqui quanto lá em Curitiba mas ó nós estamos até pensando em fazer uma última trip sem nenhuma estrutura uma nova aventurinha com as pessoas aí que você já conhece mas ó vamos ver o que acontecer mas era isso por enquanto então até a próxima amigos tchau tchau E aí